Pesa Pura Foi bom te ver Saber que você é feliz Impossível te esquecer Lembra você que Padece um amor Foi um lindo amor Pena não sobrou E na vida iluminou A minha luz É você A minha luz A minha luz É você A minha luz É você Foi um lindo amor Pena não sobrou Pena não sobrou E na vida iluminou A minha luz É você E na vida iluminou E na vida É você Foi um lindo amor Pena não sobrou Pena não sobrou Pena não sobrou Um beijão, um beijão, um beijão E de semana, de noite na vaga A noite na vaga, a noite na vaga A noite na vaga, a noite na vaga A noite na vaga, ainda não